Salve salve galera, boa noite, boa noite, mais um vídeo do canal Sandro da Cava 7 Motovlog Como estão vocês pessoal, de boa? Tudo certo? Bom galera, nesse vídeo curto de hoje, eu quero mostrar para vocês um brinde que eu ganhei do canal Erika Vazki Motovlog Um chaveirinho pessoal, foram três chaveirinhos aí sorteados pela Erika Vazki Motovlog Eu fui um dos três ganhadores, os outros ganhadores eu sei que um é o Jones Motovlog Do outro rapaz eu não me lembro, então quero agradecer a Erika Vazki Motovlog Pelo brinde que atravessou todo o Brasil aí para chegar aqui em Caxias do Sul RS Na casa do Cedro da Cava 7 Motovlog Então pessoal, segue na sequência aí, eu vou mostrar para vocês o chaveirinho bem bacana aí Que eu ganhei da Erika Vazki Motovlog aí, se inscreva no canal dela, tá galera? Nós estamos juntos na grande parceria Voltamos pessoal Bom galera, voltamos aí então Canal Erika Vazki Motovlog, mostrar para vocês o brinde que eu ganhei dela aí Foi um sorteio que ela fez de três chaveiros, como eu falei antes Está aqui o envelope que ela mandou Ela é do Ceará, um salve para todos aí do Ceará Um salve do Sandro da Cava 7 Vamos pessoal, mostrar aqui o chaveirinho, bem bacana Claro que eu já abri, já olhei, né? Então está aqui galera, ó É o Batman, né? Vocês estão vendo bem aí no vídeo Se estiver um pouquinho escuro, me desculpe aí pessoal Mas está aqui ó É o Batman, bacana o chaveirinho aqui O brindezinho do canal Erika Vazki Motovlog Teve mais dois ganhadores, tá? Eu sei que um é o Jones Motovlog, ganhou também um brinde Diferente desse aqui, mais um outro rapaz aí que eu não lembro o nome agora Então muito obrigado aí Erika Vazki Motovlog Pelo brinde, muito bacana Vou colocar no chaveiro da casa aí Toda vez que eu abro o chaveiro aí Vou me lembrar do canal da Erika aí pessoal Então muito obrigado Erika Pessoal se inscreva no canal da Erika Motovlog Erika Vazki Motovlog Muito bacana o canal, tem vários vídeos Está aqui aparecendo para vocês aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Então valeu Erika, muito obrigado aí pelo chaveirinho Atravessou todo o país aí para chegar aqui em Caxias do Sul RS, em Santa Cava 7 Um grande abraço Erika Valeu pessoal, obrigado por ver meus vídeos Até o próximo vídeo Valeu, fui pessoal